Fernando Henrique dos Anjos é suspeito de três crimes, homicídio qualificado, estupro e ocultação de cadáver. A sessão teve início por volta de 10 horas da manhã e foi suspensa por 10 minutos, devido ao desentendimento entre uma das testemunhas e o advogado de defesa. O que faz sou eu, capitão? A dinâmica aqui, deixa eu explicar para o senhor. Quando o processo penal, a pergunta é feita da minha pessoa para a vossa excelência. O senhor é capitão lá fora, aqui o senhor é testemunha. Então só faça a gentileza de observar aquilo que a lei manda. Se o senhor não sabe cumprir ela lá fora, que daí o senhor vai cumprir? Doutor Quaresma, doutor Quaresma, doutor Quaresma, doutor Quaresma. Como é que é? Doutor Quaresma, capitão, estou caçando a palavra do senhor. E do senhor também, e do senhor também. Estou caçando a palavra do senhor também. Porque eu vou chegar ao réu, hein? Doutor, estou caçando a palavra do senhor também. Eu vou chegar ao réu, doutor. Prestem bem atenção. Vou chegar ao réu. Lá vontade. Doutor Lauro, eu dissolvo o conselho de sentença se isso aqui virar um teatro. Não é um trabalhador honesto. Chega. Você está falando com a família da vítima? Deixa eu acabar de falar. O senhor está falando com a família da vítima ou é pressionada? Senhor, aquele senhor ali, caso a vossa excelência não saiba, é um defensor público. É uma casa que eu estou conversando com ele. E para o azar de vossa excelência, eu estou grampiado. É só pedir para rebobinar a fita ali e ver com quem eu estou conversando. Que beleza, vai ficar. É para o azar de vossa excelência. Nossa, que azar, hein? Ótimo. Senhores, eu vou dissolver com certeza. Não, 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 excelência. Vamos prosseguir. Então o senhor respeite o júri. O senhor e ele. E eu agora que tenho que respeitar o júri. O senhor escutou? O senhor escutou? Me respeite. O cara me peito, capitão. Me respeite. Eu não peito, capitão. Me respeite, sua palavra. Doutor Lauro. Aqui na capitão. Aqui na capitão. Doutor Lauro. Aqui também. Aqui na que fez o temor. Senhor, eu não vou abrir. Sinta, sinta, capitão. A ordem é minha. Sinta, capitão. Capitão. Capitão, sinta. Você é como timunha. Sinta. Você é macho lá fora. Sinta esse caso. Eu não vou falar mais nada. Quer falar com o senhor nada? Doutor Quaresma, doutor Quaresma, por favor. Eu gostaria de conversar com o senhor. Sim, senhor. Por favor. É porque vai mostrar para a sociedade como é que a polícia age aqui dentro. Imagina lá fora. Faça o favor. Eu quero tomar o senhor. Eu vou do seu desconcentro. Aqui tem craqueiro, não, filha da p***. Ó, vou avisar para ele, ó. Vou avisar aqui. Senhor, capitão. Tinho na cara dele. Ele é um moleque, não. Presta bem atenção, senhor também. Tem uma juíza na sua frente e estou caçando a palavra do senhor. E a mim o senhor respeita. Contenha-se. A sessão está sendo presidida pela juíza Maria de Fátima dos Santos do Labela. Ela afirmou que o primeiro dia transcorreu dentro do esperado. E o julgamento deve terminar nesta sexta-feira. Bom, nós não conseguimos ouvir todas as testemunhas hoje. A hora já está adiantada. Estão todos muito cansados. Nós estamos aí com 14 horas de júri. Muito cansativo. De forma que eu resolvi por interromper. E nós retomamos amanhã às oito e meia. Agora, o que vai acontecer amanhã? O promotor de justiça, Lauro Sodré, faz seu pronunciamento. Ele pretende mostrar que a jovem realmente foi vítima dos crimes e apresentar as provas necessárias. A meu ver ficou bem delineado mesmo a autoria, tendo em vista que o acusado teria confessado o crime a diversos policiais militares, inclusive ao próprio delegado de polícia e a testemunhas que acompanharam a confissão na delegacia em Santa Cruz de Minas. Então, no ver da acusação, a prova testemunhal foi amplamente favorável e esperamos amanhã, que serão os debates, a gente poder esclarecer isso bem para os jurados para que eles possam votar com total consciência em relação a todas as provas do processo, inclusive a prova pericial. O réu está sendo defendido por Écio Quaresma, o mesmo que defendeu o goleiro Bruno Lucas, o Elisa Samúdio. No primeiro dia, o advogado coletou informações importantes. E afirma que seu cliente não cometeu o crime. Segundo o advogado Quaresma, faltam informações para sustentar a acusação de Fernando Henrique. Nós vamos discutir depois se é que o réu vai confessar aquilo que já fez de antanho, né? E se a verdade vai aflorar no curso desses depoimentos que ainda virão. Nós temos uma imputação de que houve uma morte por estrangulamento. E o delegado de polícia leu, e todo mundo ouviu, que é a causa da morte indeterminada. Eu estou achando que o advogado dele é muito polêmico. Eu não sei o que pode acontecer ali. A gente espera justiça, né? Porque é complicado. No coração e nas camisas da família, um apelo. Queremos justiça. Muita saudade da filha. A expectativa é que faça justiça, né? Pega a pena que ele merece, né? Espera justiça.